Nós não defendemos a violência, eles defendem, eles exercem a violência, nós não. E ontem dizemos na passeata, vamos ocupar os gabinetes, mas também as fazendas deles, porque se eles são capazes de incomodar o ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos incomodar também as casas, as fazendas e as propriedades deles. Vai ter reforma agrária, vai ter luta e não vai ter golpe. Viva os trabalhadores! Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta! E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrecheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Esse povo que está aqui tem condição de enfrentar os coxinhas na rua. Quem está aqui sustenta o seu governo. E é para esses que a senhora tem que governar. Senhor presidente, eu quero aqui falar de duas proposições minhas. A primeira diz respeito a uma representação que fiz contra o senhor Guilherme Boulos. Esse senhor Guilherme Boulos é o líder de um movimento chamado MTST. E que, na verdade, prega o ódio, prega a raiva, prega a vingança. Esse senhor, senhor presidente, em uma entrevista que deu ao jornal Estadão, disse o seguinte, aspas, há setores do mercado que acham que vão tirar a Dilma e vão fazer as reformas estruturais que precisa para a sociedade brasileira. Escambau, esse país vai ser incendiado por greves, por ocupações, por mobilizações e travamentos. Se forem até as últimas consequências, nisso não vai haver um dia de paz no Brasil. Senhor presidente, nós não podemos admitir que alguém, a pretexto de presidir um movimento social, que é legítimo, incite o ódio à violência contra aqueles que hoje lutam para reestabelecer a ordem democrática nesse país. Nós sabemos que você é o nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas, é porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida, a classe média é estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista, é uma coisa fora do comum a classe média. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreiro colocar o exército dele do nosso lado. Se a gente entende que o nosso inimigo principal é, por exemplo, a classe média, nós vamos ter que decidir o que vamos fazer com ela. Nós vamos transportá-la para Miami, nós vamos fuzilar, nós vamos ter... E aí Obrigado.